O que de tudo fica junto eu não consigo te esquecer Será que vai rolar pra gente ficar? Será, será? Eu quero é tentar Será que vai rolar pra gente ficar? Será, será? Eu quero é tentar Afogado, maldita hora que eu chamei você de namorado Imagina se a gente tivesse casado Deus me livre da latada que eu ia entrar Coitado do seu namorado Tá com você do lado achando que tá estourado Eu tô ligado que você não vale nada Que ainda rola um flashback lá na minha casa Ela desce, levanta a poeira no hit Chega da poeira Ela desce, levanta a poeira no hit Chega da poeira Eu não nasci gay A culpa é do meu pai Que contratou um tal de Wilson pra ser o caba-ta Banho de lua Pico branca como a neve Sem luar é meu amigo Que pena que é da E o meu coração chorou Uau, 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 uau